Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje eu quero falar com vocês sobre vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade definido como aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, riscos e exposição. Ela costuma nos deixar ansiosos e com medo. Mas por que nós devemos abraçar as nossas vulnerabilidades no trabalho? Segundo a pesquisadora americana Bené Brown, é necessário ter coragem para arriscar, viver experiências novas e dizer coisas importantes. Tudo isso implica em abraçar a sua vulnerabilidade. Por isso, nesse InsiderCast e seu talk show, nós vamos falar sobre ter coragem de ser imperfeito e como podemos aprender a abraçar a vulnerabilidade no nosso ambiente profissional para sermos mais felizes. E para falar sobre esses outros assuntos, nós temos aqui ela, a Luciana Lancerotti, diretora de marketing da Microsoft. Lu, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oba, que delícia, que delícia. Antes de eu começar a falar aqui com o pessoal, eu vou fazer uma autodescrição, Clayton, se você me permite. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que ser inclusiva e não só na teoria, mas na prática. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanho meio esverdeados, meu cabelo é curtinho, um modelo visual recentemente, para quem já viu eu falando, eu tinha um cabelo mais longo, castanho claro, estou usando um colarzinho preto, uma blusa preta e o fundo de onde eu estou fazendo a gravação é o quarto do meu filho mais velho, que tem algumas mensagens de rock, de música, que ele realmente gosta. Super prazer, Clayton. E vamos lá, né? A gente fala de vulnerabilidade, coragem, perfeição. E eu queria falar de resiliência também, porque eu só estou aqui com você graças a muita resiliência sua, que não desistiu de mim. E super obrigada. Prazer enorme estar aqui. Lu, a gente que agradece. Das boas pessoas a gente não pode desistir nunca, né? A gente sabe que a agenda é complicada, mas a gente sempre tenta e insiste ali, lembra. Oi, Lu, estou aqui, tudo bem? E assim a gente vai tocando, né? Lu, queria te fazer uma pergunta. Quando você era criança, você já tinha essa coragem de ser imperfeita? Ou isso foi uma jornada construída ao longo da sua carreira profissional? E ela vem te proporcionando muito aprendizado? Eu queria fazer essas duas perguntas. Se é desde pequenininha ou se você se permitiu, depois de já grandinha, a ser imperfeita? Só com essa primeira pergunta, a gente já podia ficar uns 40 minutos aqui falando um pouquinho da minha criança querida lá atrás, de quem sou eu na infância. O Cleiton, eu sendo, de novo, muito vulnerável aqui para o que eu vou falar, muito aberto, acho que eu gosto muito das palavras de coragem e imperfeição que você trouxe até na abertura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vou decorrer aqui desse tempinho junto. Mas eu não era essa pessoa como característica, assim, essa história da vulnerabilidade. Tenho certeza que hoje, se eu me coloco nessa posição, é porque eu tenho na essência. Mas o meu pai é muito rígido, ele ainda é vivo. Minha mãe era muito rígida, meu pai é ex-militar. Eu sempre conto essa história, e não pelo aspecto negativo, mas, assim, são pessoas que vieram de famílias muito simples. Meu pai foi o primeiro da família a conseguir fazer uma faculdade. Na família da minha mãe não tinha ninguém também. E eles eram muito exigentes. Então, eu acho que essa característica da espontaneidade, da imperfeição, da vulnerabilidade, ela foi se criando uma casca de comportamento, de defesa, de controle e de perfeição. Logicamente, quando isso não é conectado 100% dentro da gente, em algum momento na vida, a gente vai descobrir que tem um incômodo. Então, eu confesso, assim, terapias, mentorias, coach, de tudo, faço de tudo, adoro tudo que é pra eu me descobrir. E acho que tem uma questão de auto-reflexão, de autoconhecimento que eu tenho trazido muito, principalmente nos últimos 10 anos. E, sem dúvida nenhuma, conectando isso com o teu aspecto profissional, na hora que eu passei a ser líder de pessoas, isso ficou mais marcado ainda, quanto era importante pra eu me conectar verdadeiramente com as pessoas. Eu precisava escancarar um pouquinho mais, ter coragem de ser quem eu sou. Só que é uma batalha todo dia, falar que é fácil não é não, pessoal. Principalmente numa empresa, a gente nos warm-ups, nas conversas que eu tenho normalmente pra vir pra esses eventos, pra ter coragem de estar aqui falando. Eu sempre falo isso, assim, não é fácil estar num cargo de liderança, numa empresa do porte que me chancela pra estar aqui como uma Microsoft e se colocar, às vezes, vulnerável. Mas acho que é isso. Não sei se você quer puxar algum ponto a partir disso, mas acho que já... De novo, falei, se deixar eu vou longe aqui, Cleitão. Super, Lu, super. Não, mas a gente vai conversar sobre tudo isso, não se preocupa. Eu acho que realmente, eu acho que já existe uma comunicação muito padronizada no mundo corporativo, onde existem áreas que são mais confortáveis e áreas que são não tão confortáveis de serem exploradas. E parece que já existe meio que uma cartilha, meio que informal, no mundo corporativo, né? De assuntos que você deve falar, pra você ser vista como uma pessoa exemplar, e de assuntos que você deve evitar pra não ser taxada como, como a gente vai falar aqui, em perfeito, né? Mas a gente acredita muito na humanização no mundo corporativo, e eu acredito que cada ser humano é único, né? E por isso que demonstrar também as suas fragilidades é um poder quando a gente consegue nos comunicarmos de maneira eficiente. Mas nós não estamos sozinhos aqui, Lu. Eu tenho outras duas pessoas também muito queridas por mim, e que eu acredito que estão numa mesma jornada que eu e que você também, que é a jornada de se autodescobrir e de aceitar as imperfeições que nós temos, que é a Bó Rodrigues e o Fábio Oliveira, primeiramente. E aí, Bá, como é que você tá? Olá, Cleiton Lúcio. Estou bem. Vou aproveitar, deixar da Lu, vou fazer uma audiodescrição aqui do Cleiton e minha, e de quem vai vir depois, inclusive, o Cleiton, um homem negro, que tem cavanhaque. Ele hoje está de blusa... Deixa eu botar ele na tela de novo, enquanto ele toma um café escondido aqui. Hoje ela está de blusa cinza, quase esverdeada, num fundo azul. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis e esverdeados, às vezes meio cinza, depende da luz. Meu cenário é composto de luzes coloridas, azul, lilás, rosa. Atrás de mim tem um neon, um fone de ouvido em neon, um foguetinho, que, afinal de contas, é a nossa nave-mãe, algumas estrelinhas. E ele que vem lá de, oh, sim, a nossa querida Osasco, a nossa Vale dos Filixos brasileira. Fábio Oliveira também é um homem branco, cabelos grisalhos, óculos de grau, hoje está vestido de preto, e o fundo dele também é de luzes, um lado vermelho e o outro azul. É isso mesmo, Fábio Oliveira? Te descrevo de crentinho? Opa, jamais eu ia conseguir me descrever tão bem quanto você me descreveu agora no InsiderCast. Parabéns. Foi uma ideia da Lu aqui já fazer essa autodescrição e que a gente tem que implementar no InsiderCast. Olha, já é uma ideia para a gente ser mais inclusivo. Se a gente é um programa que busca inclusão, já é uma ideia que a gente tem que implementar aqui. Obrigado, Lu, por essa ideia, por essa sua iniciativa. Mas vamos começar já esse bate-papo, fazer a segunda pergunta aqui para a Lu, porque a gente tem, o líder tem aquela fama de ser durão, de não falar que tem medo, receios. Lu, por que será que os líderes hoje ainda carregam um pouco da liderança mais antiga, aquela liderança que eu tenho que mostrar, seja homem, seja mulher, que a gente tem que se mostrar que a gente é a prova de tudo, que a gente não chora, que a gente não sente medo, que a gente não senta receio, e o quanto isso prejudica o dia a dia desses líderes e das suas equipes. Seja bem-vinda, Lu. Obrigado pela tua presença. Imagina. Antes de eu responder todo esse monte de pensamento, me vieram algumas coisas na cabeça. Primeiro, obrigado por aceitar o convite de fazer a autodescrição. A gente até comentou um pouco, a gente às vezes está na teoria e na prática, enquanto não tem um incômodo dentro da gente real, a gente não pratica. E segundo, acho que é legal falar para a audiência que eu tenho dislexia, que eu até brinquei com vocês, que eu falei que enquanto vocês falam, abre 50 pop-ups na minha cabeça. Gente, pop-up é coisa de muita gente velha, mas são balõezinhos, né? Aquela coisa, antigamente, a gente fazia campanha com pop-up em site, mas a minha cabeça é exatamente isso. O Fábio foi fazendo pergunta, a minha cabeça foi fugindo, não, Lucia, na volta, se concentra. Eu acho que esse é um primeiro ponto legal de falar, né, Fábio? Eu acho que quando eu falo de dislexia, que também é na posição vulnerável e de coragem, eu começo a refletir quanto a gente vem de, acho que de um DNA, de uma formação muito rígida. Eu acredito que todos nós aqui, a gente está mais ou menos, acho que na mesma faixa etária, muito próximo à nossa geração, eu tenho 47 anos, vocês devem ser um pouquinho mais novos que eu, mas eu falo que a gente vem de um momento de transição muito, muito difícil. E eu faço esse reflexo, você está perguntando por que você acha que a gente, voltando na tua pergunta, por que eu acho que a gente marca isso? Porque antigamente era como era visto, né? As pessoas, elas vestiam uma fantasia, a gente falava de personas, e a pessoa não podia sair daquilo, porque o risco que ela tinha para estar bem posicionada, para ela realmente ter um espaço de liderança dentro de uma empresa, era muito difícil. Então, elas colocavam nessa posição. Então, eu acredito que isso vem num processo de evolução da gente como ser humano. Eu só gosto de lembrar que, que eu falo que se eu fizer um reflexo dessa questão de diversidade e inclusão, e quando eu falo de vulnerabilidade, para mim, está dentro um pouco desse empoderamento humano, da gente ter coragem de falar, poder mostrar quem a gente é. Se eu pegar uma fatia ali, eu entrei com 16 para 17 anos na faculdade, de 30 anos atrás, eu me vejo num outro mundo. De verdade, assim. Eu acho que hoje, a conversa que a gente tem com as pessoas mais jovens, com as pessoas de cabeça mais aberta, elas vão para um outro espaço. Se a gente não aprender a ter essa conexão, esse ambiente mais leve de permissão, sempre com respeito, porque eu falo que respeito é independente de onde for, para ser quem somos, a gente está fadado ao fracasso, né? É simples. Não é, gente. Não é. Assim, não vou aqui colocar para vocês que tem hora que eu estou em uma reunião, numa discussão, e para mim é tranquilo, sem mostrar minhas fragilidades, ou ter coragem de falar. Eu não tenho a menor ideia da resposta, do resultado de alguma coisa que eu fiz, porque quem tocou foi alguém do meu time. E eu comecei a perceber que isso me incomodava e me machucava por dentro. Então, falando um pouquinho de quanto eu acho que a gente está pronto, eu acho que não estamos, porque a gente vem de uma base de educação, e a gente, de novo, estou falando aqui na perspectiva da Luciana, de quem acredita nisso, de quem viveu isso, de que é uma conquista. E hoje, às vezes, eu me vejo em reuniões com pessoas muito fortes, muito duras, e eu viro e falo assim, putz, eu vou ter que ter coragem de dizer que eu não tenho a menor ideia. E até tem pessoas que falam que tem o meu lema, o lema da Lu na Microsoft, às vezes assim, se a Lu não sabe, ela sabe quem sabe. Porque é verdade. E é onde eu acredito. E isso vem de alguns anos. Que todo mundo fala assim, você não sabe, gente, tenho 18 anos de empresa, eu vou fazer 19, 19, se tudo bem, se tudo der certo até o final do ano. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, pergunta para a Lu. Primeiro, porque ela tem o meu, ela gosta de uma senhora dentro da Microsoft, e segundo, que mesmo ela sempre, ela pode falar assim, ah, não sei, mas eu sei alguém que pode te ajudar. Isso também, gente, é tão simples isso, é uma vulnerabilidade. Ter coragem de partir de um princípio, às vezes, numa conversa de board, de falar, não tenho a menor ideia, e está tudo bem, mas eu vou atrás. Acho que é isso que a gente precisa acreditar. Mas, de novo, acho que a gente tem uma jornada, e a história da humanização e liderança nas corporações, eu acho que é para onde alguns de nós vão ter que nos propor e levar. Então, assim, eu adoro o trabalho que vocês fazem por conta disso, de trazer líderes, pessoas que estão mais tocadas por esse movimento. E só para fechar, porque, gente, de novo, a minha cabeça vai, cada fala que eu tenho vai abrindo 55 falas na minha cabeça. Eu sempre gosto de lembrar que o que foi a pandemia para mim, na minha perspectiva. Foi uma grande oportunidade, com todo o sofrimento que muitos de nós passamos, com todos os desafios, de lembrar que a gente é tudo igual. Então, a gente viu pessoas de muito baixa renda, com pessoas muito milionárias, sendo atingido por um negócio que a gente não enxerga. E eu fiz muitas vezes essa reflexão com os meus filhos. Eu tenho dois meninos, um pré-adolescente e um menor de alta potência energética, como eu falo, e com meu marido. Sou casada. Graças a Deus sobrevivemos à pandemia, porque isso também foi outro grande aprendizado. a gente descobre o que ia ficar 24 por 7 em quatro paredes. E aí a gente descobriu quem era a família. E até brinquei, não é família Instagram, gente. Aqui ninguém é super tranquilo. Pelo contrário, antes de começar aqui, tive que dar uns gritos em casa para desconectar de videogame, para o marido fechar a câmera do call. essa é a realidade. Então, acho que fica aqui o convite para... Acho que muita gente refletiu sobre o que realmente foi essa pandemia na humanidade, mas eu espero que 10% das pessoas realmente vivam agora essa transição de era que a gente está passando. longa resposta, né? Fábio, meu Deus do céu. Olha que loucura. Vai lá, Bá. Nada, Lu. Assim, eu me identifiquei muito dos pop-ups, porque às vezes a minha cabeça vai tão rápida e às vezes eu até corto as pessoas, mas não é na intenção de não deixar falar. É que eu quero compartilhar a ebolição que está na cachola, né? Então, às vezes eu acabo me parecendo... olha aí a vulnerabilidade de novo e o medo. Às vezes eu fico com medo de parecer uma pessoa realmente impositiva, que não quer deixar ninguém falar, quando na verdade eu quero compartilhar as coisas, eu quero agregar com a pessoa, eu quero trocar com a pessoa e isso é um medo inconsciente até de ser ridicularizado, de ser colocado, de ser julgado pelo outro, que é muito comum no ambiente corporativo, né, Lu? Você é um exemplo real e efetivo de potência, até por isso é uma senhora dentro da Microsoft, né? Se você não fosse a potência que é, você não estaria quase chegando, vou dar uma arredondadinha para cima, chegando em 20 anos aí de empresa quase, né? Você está arrumando para. Mas eu queria saber de você se isso que a gente está conversando aqui impede, né, essas potências que estão nascendo, que estão surgindo e as potências que já existem de se explorar mais, se, enfim, se colocar mais à prova, né? Como é que a gente pode ser falível sem ter medo de ser infalível, né? como é que a gente é a gente mesmo sem esse medo de ser ridicularizado? Bah, depois a pessoa, olha, gente, tem tanta palavra anotada no meu papel, eu tenho um papel que eu vou anotando, tudo que eu vou falando, uma hora eu volto para ele e penso, mas algumas coisas importantes, né? Você trouxe a história do medo. A gente, a gente, o julgamento ainda é algo muito, muito forte. acho que esse é um ponto de atenção que a gente precisa, eu adoro trabalhar com post-its porque são coisas importantes para eu lembrar quais são as minhas sombras e o julgamento, por exemplo, para mim é algo muito forte. Tem gente que fala que é por conta do mercado, por conta de ser mulher, eu falo que isso está dentro de mim, não importa de onde ele veio, mas ele é um ponto de muita atenção e que me demanda muito carinho para olhar para essa sombrinha do julgamento, que é isso que você falou. Quando você se expõe e mostra vulnerabilidade, você abre uma brecha para quem quiser usar isso até como um ataque para você. Mas aí, o que eu acredito, falando um pouquinho até para as pessoas jovens, eu adoro falar com jovens, eu sou uma pessoa bem informal, bom, já deve ter percebido isso, se mostrar, assim, como eu estou sentada, estou com a perninha de índio, eu fiz respiração antes de entrar, eu tenho essa coisa mais solta, falo com a mão para caramba, e o que eu tenho falado muito para o pessoal jovem, assim, não dá nem, nem sempre a gente consegue escolher com quem a gente vai trabalhar, mas se você puder entender um pouquinho quem é essa pessoa, esse ser humano por trás, você vai saber quanto da sua potência você vai poder trazer. Eu tenho a felicidade de verdade, de coração, de trabalhar com muita gente jovem, eu acho que do meu time deve ter eu e mais uma pessoa só que é mais velha, e mesmo assim mais nova que eu, o resto é muita gente jovem, e eu percebo o quanto eles precisam desse espaço de fala. E, importante, gente, uma vez falaram, eu estava em um evento, eu me enriquei isso agora, que é preciso dizer, eu quero muito trabalhar com você e ser sua amiga, eu falei, hum, ó, deixa eu te falar, não sou fofa, pergunta para o meu time o tamanho da minha fofice, mas é muito diferente a gente, não ser exigente, a gente cobrar resultado, mas a gente trabalhar essa história do lado da relação humana, lembrar sempre que quem está do outro lado não é um CPF, eu sempre falo isso, eu sou do mercado de B2B, mas eu não vendo para um NPJ, eu sempre vendo para um CPF, gente, é sempre um ser humano que está do outro lado. E é isso que eu espero que façam comigo. E quando eu não me vejo nessa posição de sendo vista como um ser humano, o meu, a segunda sombrinha é a história da justiça, gente, isso é um fator para mim, eu acho que vai para essa vida e mais para uma cinco, tá, que eu vou ter que trabalhar ainda, assim, puxa, por que que eu não estou sendo, por que que isso não é justo, por que que o outro que é político, que fala, que vende, meu, eu brinco, eu passava tom no sapo, né, está sendo muito mais bem reconhecido. E quando isso vai para o meu time, para as pessoas que eu acabo dedicando o carinho de desenvolvimento, gente, isso vira uma bomba dentro de mim. Por isso que eu falei, tenho zero de fofa, às vezes eu sou uma pessoa super hard, nunca falo, super intensa, mas sempre eu volto e falo, eu estou cercada das pessoas que podem tirar o meu melhor e tirar o melhor é trabalhar fortaleza para mim, gente, as pessoas que trabalham com as minhas fraquezas, não tenho o meu melhor. Então, escutando, né, a história de Bato, a pergunta dessas potências, dessas pessoas que já estão no mercado, estão chegando no mercado, é, se aproxime, seja por um gestor direto, seja por colegas, ou seja por mentoria, por coach, de pessoas que você sente que você tem a mesma conexão, os mesmos valores. Valor é um negócio profundo de falar, né, mas valor, hoje mesmo eu tive que trocar um áudio de uma situação e a pessoa fala, mas é que eu não sei como você lidaria com esse assunto. Eu falei, puxa, se eu falo no mercado de diversidade e inclusão e eu não tiver coragem de ter essa conversa que eu estou tendo com você, eu falei, uau, realmente eu sou uma farsa. E aí, gente, eu vou falar uma coisa, cada vez mais com rede social, com a quantidade de exposição que a gente tem, se a gente cria uma persona, essa persona em algum momento vem à tona. Essa inconsistência, ela não é mais permitida. E aí vem a história da vulnerabilidade. Eu, de verdade, em um lugar muito privilegiado, eu digo, eu tenho muito conforto de fazer essa conversa com vocês e falar que qualquer pessoa do meu time pode vir aqui e me desmentir ou falar que isso é verdade, porque eu vou falar se a pessoa trabalha comigo, foi o que eu falei, ela sabe que eu não sou fofa, que às vezes eu sou intensa, mas sabe que é verdadeiro e que não é pessoal, porque eu falo que as pessoas levam muito também a conversa para o pessoal. É difícil. Às vezes eu falo, ó, vou dar uma chacoalhada na árvore. Não é porque você não tem competências, não é porque você não é boa, é simplesmente porque eu estou vendo o que você tem mais para entregar e eu vou junto com você. Outra coisa que eu gosto muito, gente, junto. Não é te dar o feedback, agora sabe o que você faz, ó, rema. Essa é a história de não, porque eu desafio, porque eu vou te lançar. Aí eu fico olhando assim, meu, e quem disse que eu quero? E aí, o ônus e o bônus, né, gente? Também vamos lá, eu com esse meu lado muito honesto. Tudo na vida são escolhas. Tem gente que fala, Lu, com tudo que você conhece, com tudo que você faz, você poderia estar muito mais longe. Seja na Microsoft, onde você for, eu falo, eu não sei se eu poderia estar mais longe, mas eu estou aonde eu estou, e aí acho que a gente pode falar da história do estou e sou, eu estou hoje aonde eu acredito que é o meu lugar. Eu não sou a Microsoft, hein, gente? eu estou no cargo de diretora de marketing da Microsoft e que como eu estou começando o ano fiscal, começou sexta-feira, pode ser que em algum momento não esteja, mas isso nunca vai mudar quem eu sou, porque isso é meu, é o que está dentro de mim. Isso é muito forte, né, Lu? Porque tem muitas pessoas que realmente elas adotam o cargo da empresa como a identidade delas, né? Eu sou fulano da empresa tal, e aí ele, veste aquele crachá e ele sai da empresa e continua sendo aquela pessoa, com a família, com os amigos, com os conhecidos, e muitas vezes, né, quer dizer, infelizmente, na maioria das vezes, essa pessoa que faz isso, ela é aquele tipo de pessoa que ela não é agradável dentro da empresa, e ela leva esse comportamento para fora da empresa, e a gente vê que, no seu caso, isso não acontece. Você é a Lu, que está diretora da Microsoft hoje. Lu, eu tenho uma curiosidade aqui, que é o seguinte, né, a gente sabe que você está no quarto dos seus filhos, e eu vi um violão ali atrás, e fiquei com uma dúvida, eu queria saber o seguinte, qual é que é a sua relação com a música? Como é que você vê a música na sua vida? Ela é muito importante? Ela é algo que pode ficar sem? Como é que seria essa relação? Não, não, pelo contrário, eu vou contar a história então, muito rápida, desse violão que está aqui do meu lado, esse violão era da minha mãe, e aí, eu quando era pequena tocava violão, e hoje é do meu filho, e foi meu pai, meu pai fez uma dedicatória, até tem a capa desse violão de coro, já toda rasgada, que meu pai colocou, é mensagenzinha, e é muito legal, gente, porque eu tocava, comecei a tocar mais ou menos com sete anos, e um dia minha mãe com muita coragem, eu fiz assim, filha, você não quer tentar um outro instrumento? Imagina, gente, olha lá, vai vendo o nível de exigência da família, e eu, mas por que eu toco tão bonitinha, fazer apresentação, gente, e um palco, imagina, pequenininha, ela falou, você canta muito mal, você é muito desafinada, gente, é pra rir mesmo, tá? Eu lembro que, gente, olha isso, eu devia ter uns nove anos de idade, e eu tocava flauta doce com a maioria das crianças na escola, e eu tinha um tecladinho pequenininho, e toda música que eu tocava, a relação entre as notas musicais da flauta pro teclado, é muito simples, então toda vez eu pegava a partitura da flauta e eu tocava no tecladinho, ela falou, olha a sua habilidade, vai fazer um teclado, vai fazer um piano, e eu fui, eu me formei em órgão eletrônico, me formei em piano, então eu tenho uma relação muito grande com a música, só que além de tudo eu fui bailarina, eu dancei, né, não só mais bailarina, mas assim, eu comecei a fazer balé com dois anos e meio, eu falo que mal eu andava, mas eu já dançava, eu dancei até os 16 pra 17 anos quando eu entrei na faculdade, e acabei me aventurando mais pra área de esporte coletivo, que é outra coisa que eu adoro, mas a relação que eu tenho com a música é uma relação de uma leveza muito grande, eu falo que se eu tô triste, botar uma música, hoje mesmo assim, eu tinha uma reunião mais intensa, não tensa, intensa, aí meus filhos estavam lá embaixo com uma música ligada, música pop rock, eu peguei eles, comecei a dançar com os dois na sala, aí eu falei, putz, tá tudo bem, meu, meus filhos estão em casa, eu tenho o privilégio de trabalhar de casa, eu pude antes de entrar à reunião, sair, dançar com eles na sala, lógico que depois eu dou uns gritos com eles, porque eles não param, e aí eu preciso entrar em reunião, então, de novo o pessoal, tudo normal, ninguém aqui é fofo também, todo mundo desafiando o modo superante o dia inteiro, porque assim como eu desafio, eles também desafiam, e aí, assim, essa coisa da música, do dançar, do tocar, é forte, e aí meu filho, mas meus dois filhos são muito esportistas, eu também adoro esporte, a relação de música e esporte pra mim é uma delícia, e eles são esportistas, e o meu filho mais velho, há uns quatro anos atrás, falou, mamãe, queria tentar um instrumento, eu gosto de cantar espontaneamente, ele falou pra mim, eu gosto de cantar, mas eu acho que eu canto muito mal e sou desafinado, eu dei uma respirada, e falei, se você quiser cantar, ninguém tem nada a ver com isso, seja desafinado ou não, ele falou que eu quero tocar bateria, abor meus olhos a regalar, eu falei, Jesus amado, bateria, bom, temos uma bateria, aí meu pai, no meio da pandemia, deu o violão pra ele de presente, e aí ele falou, agora eu quero uma guitarra, ou seja, a sala da qual eu moro, na minha casa, tem bateria, tem guitarra, o violão fica no quarto, porque virou uma riníquia de família, e o meu pequeno acha que tem que tocar flauta o dia inteiro, do assim, tipo aquele, que os vizinhos um dia vão me matar, mas a relação com a música é uma relação muito alegre pra mim, tanto tocar, quanto dançar, quanto ouvir. Ô Lu, não vou deixar de perguntar, porque você mencionou a sua relação com o esporte coletivo, acho que a gente, curiosidade de todo mundo aqui, se ele ia saber um pouquinho dessa história. Tá bom, a verdade eu comecei, eu tenho essa, gente, eu sou baixa, eu não falei isso na autodescrição, mas eu tenho 1,61m, ou seja, eu sou uma pessoa baixa, e só que eu tenho essa altura desde os 11 anos de idade, gente, então eu achava que além de dançar, eu ia ser jogadora de vôlei, porque eu era enorme, eu era uma pessoa mais alta da minha classe, e aí eu comecei a jogar vôlei, e eu fui tomando downgrade com o meu brinco, eu fui sendo, fui perdendo a minha promoção de ponta no vôlei, vôlei pra, agora, na época não existia líbero, tá, gente, senão teria me dado bem, eu fui sendo rebaixada de posto, né, de e-mail, você vai pra ponta, de ponta, você vai pro banco, se eu não, você gosta de levantar, eu virei levantadora, e a minha relação com o vôlei, permeou a faculdade, eu fui diretora de atlética, eu fiz faculdade, eu fiz Mackenzie, o Mackenzie é conhecido como uma potência no esporte, eu tive o privilégio de estudar, fazer duas faculdades, e uma pós como bolsista do Mackenzie, por conta do esporte, só que eu descobri que a geração que tava chegando, era bem mais alta que eu, então, 1,61m, se pá, gente, no máximo eu conseguia ser assistente do técnico, né, porque com 1,61m, pra jogar vôlei, nem levantadora, mas dava, e isso, gente, tô falando de 92, pra 93, foi o primeiro time de futsal, que o Mackenzie começou a montar, eu era muito ruim, mas a gente falava, meu, pega a goleira do Rende, a armadora do basquete, meu, pega esse pessoal do vôlei, e manda pra quadra de futebol, porque vai ter campeonato, a gente tem que entrar com o time, eu fui uma das fundadoras do primeiro Juca, pra quem fez comunicação e artes, que é os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, então, meu, super orgulho disso, e aí, eu entrei no futsal, e descobri que eu tinha paixão, porque aí, mesmo sendo baixinha, era ótimo, porque, né, é habilidade, né, também não sou habilidosa, gente, só que ali na época, me imagina, gente, 30 anos atrás, quais mulheres tinham coragem, de jogar futebol, então, aqui ficou o primeiro ponto, da importância do futebol, era ser considerado muito masculino, os ambientes eram muito feios, às vezes, e a gente ouviu várias vezes, um monte de princesinha do Mackenzie, jogando em ligas, às vezes, muito pesadas, apanhamos muito, perdemos muito, teve o pior jogo, perdemos de 18 a 0, até um dia que a gente falou, mesmo, mas a gente gosta, tinha um técnico incrível, que tinha uma habilidade, e a gente fala dele, porque o Marquinhos foi um marco, assim, ele tinha uma habilidade, de olhar as fortalezas, de cada uma de nós, e colocar no lugar certo, e ele me colocou dizendo o seguinte, você pode ser, sim, a pior jogadora, mas você sabe lidar com pessoas, como ninguém, você sabe que precisa tomar um chacoalhão, porque tem muito mais para entregar, mas aquilo vai ser combustível, e você sabe que você tem que dar um abraço, e falar, tá tudo bem, tem dia que a gente não decola mesmo, e com isso eu era capitã do time, gente, como é que é a pior jogadora, e a gente ia para a liga, tá, a federação, a gente foi, meu, seis vezes campeã de juca, então, assim, como é que eu podia sair desse lugar, de pior jogadora, e ser capitã, e é muito gostoso, gente, porque ali é onde eu descobri que, lidar com pessoas, era a minha vontade, e a melhor jogadora do nosso time, ela foi considerada a melhor jogadora por anos, nos jogos, nas federações, uma mestiça, super pequenininha, você não dava nada para ela, minha, meu, imagina, joga bola hoje, que você pare, você fala, meu Deus do céu, como pode uma pessoa quase 50 anos jogar bola, como joga, ela falava, quando era para entrar em jogo difícil, ela falava assim, não entro, se a Lu não estiver na quadra, porque ela segura a energia do time, ela não deixa a gente baquiar, e tinha jogo que era difícil mesmo, então, a relação com o esporte, Fabio, eu acho que é muito legal, e raramente, alguém me pergunta isso, da relação da música e do esporte, então, super obrigado, porque é uma reflexão muito gostosa, não estava nem preparada, acho que para falar disso, acho que não estava no roteiro, e eu esqueci de ler o roteiro inteiro, para a gente ter certeza que ia falar, mas eu adoro, e eu acho que as pessoas têm que usar essas habilidades que elas têm, essas vontades que elas têm para o dia a dia, então, eu vou te dizer, a música e o esporte tem uma relevância para a minha relação com os seres humanos, que é realmente um diferencial, tanto que em entrevista, às vezes quando eu pergunto para o pessoal, me conta o que de você, a pessoa começa a me falar o que está escrito no LinkedIn, eu falo, não, 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 no LinkedIn eu já li, eu falo, mas quem é você? Fala do que você gosta, ah, gosto de dançar, gosto de, sei lá, jogar, gosto de estar com a minha família, gosto de fazer nada, e normalmente a pessoa fala, nossa, acho que nunca ninguém me perguntou isso, aí você fala, não? Então, a pessoa não quer saber quem você é, ela só quer saber do status, ou daquilo que ela já tem, e não do que ela pode vir a somar com todos os valores dela, e é isso, assim, acho que eu tenho o privilégio de ter um time, a gente falou do meu time, porque eu tenho uma paixão por eles mesmo, eu tenho o privilégio de ter essas pessoas, que falam, meu, você não, tecnicamente, você não é o melhor? Estou nem aí, mas você tem os valores que eu acredito, você vai aprender, porque eu também não sei um monte de coisa, na verdade eu não sei quase nada, quem sabe são eles, tá, gente? Eu falei, vocês não me convidam só para falar de marketing, eu vou ter que trazer uns 4 ou 5 aqui para estar comigo fazendo backup, mas brincadeiras à parte, acho que essa é a relação do esporte e da música, super obrigada por terem perguntado, que delícia. Ah, gente que agradece, Lu, faz um pouco parte do nosso DNA aqui do Insidercast, saber quem está por trás do crachá, porque o crachá, como a gente falou anteriormente, os cargos são temporários, mas as pessoas ficam, e a sua presença hoje para a gente é muito especial, muito marcante, pela pessoa que você é, não pelo crachá que você ocupa, lógico, o crachá é super importante, mas pela pessoa que você é. E trazendo do esporte agora para o mundo corporativo novamente, a gente vê que em um ambiente corporativo, às vezes a gente acaba não sendo quem a gente é por conta, com medo de sofrer os ataques de outras pessoas, de pessoas que querem nos ferir, isso realmente acontece, um mundo competitivo, como é o mundo corporativo, um mundo onde a gente cada vez mais quer galgar posições, galgar mais salários, benefícios, é super natural a competitividade, mas muitas vezes ela é desleal, mas como a gente pode, Lu, na sua opinião, ser vulnerável, mas tendo também esse pezinho aí de contenção, para a gente não se machucar com as pessoas que são maldosas, querem puxar o nosso tapete, com base aí na sua experiência profissional, que dicas você daria para a gente ser a gente mesmo, mas não se ferir com as maldades que tem em todos os lugares? Nossa, Fábio, fácil essa pergunta, né? É um milhão de dólares essa pergunta, é muito difícil. Não, mas vamos lá. Eu acho que primeiro assim, a gente não pode ser inocente, inocente no sentido de achar que a maldade não existe, ou de que às vezes até o medo de outra pessoa, porque muitas vezes a gente sofre ataque como um modo de defesa do outro, e é muito interessante, porque eu tenho uma mentora aqui, que ela fala, Luciana, normalmente no ambiente corporativo, e ela fala como terapeuta, psicanalista, que ela fala assim, a gente vê um monte de criança ferida, sentada a uma mesa de discussão. E a primeira vez que ela me falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que significa isso? E quando você começa a olhar por esse olhar mais humano, e mais atencioso, você começa a falar, o que que eu falei que essa pessoa decidiu me atacar? E isso tem sido, pra mim, assim, uma grande descoberta, gente. Às vezes, eu me coloco em situações e eu tenho um... Minha potência de voz é muito forte, acho que até abafam isso, né? Às vezes eu pareço temperativa demais, tanto que eu começo, às vezes, uma reunião falando, gente, se eu não tiver dando espaço de falar pra alguém, ou se eu estiver parecendo arrogante, ou que eu tenho certeza das coisas, por favor, alguém levanta a mão e fala, Lu, calma. Calma, porque a gente tá achando que você tá dando bronca em todo mundo, que você tá mandando. E eu falo, meu, pelo amor de Deus. E aí, quando eu coloco esse aspecto da escuta do outro lado, da escuta real, nem sei se a gente vai passar por isso, mas, assim, essa história da escuta, que eu falo, assim, qual foi o gatilho que eu fiz pra essa pessoa estar sendo atacada? Isso, se só esse ponto eu conseguir trabalhar todo dia em todas as reuniões que eu entro, ou todos os e-mails que eu leio, ou mensagem, eu tenho certeza que eu seria quase um da Lailama, gente, porque é esse o grande ponto. As pessoas, elas todas são vulneráveis, só que ninguém sabe a história do outro. Então, eu sempre tomo cuidado e, se vocês me permitem, me veio muito, eu passei por uma situação, eu vou contar uma história, vou tentar ser muito rápida. Alguns anos atrás, eu tava num evento muito grande com executivos, os nossos maiores clientes e todos os executivos da América Latina, na região da Flórida, ali em Fort Lauderdale, que é pra cima de Miami, pra quem não conhece. A gente chegou, depois de dois dias entrou um alerta de furacão, que depois, se vocês quiserem, foi o Matthew. O Matthew, cara, eu tenho até uma fala de uma brincadeira que eu conto que o Matthew veio e eu não conto que é um furacão e ele veio devastar um pouco da minha vida e tirar um pouco o meu chão. Depois de dois dias que a gente tava lá, a gente falou, esse evento vai ter que sugerir suspenso. A gente tinha 500 pessoas na região e eu tive que chamar todos os executivos e falar, bom, o negócio é o seguinte, não vai desviar, vai entrar, ele tá com uma potência 5, ele devastou o Caribe, ele vai entrar com potência 4. Por que que eu gosto de trazer esse exemplo? Eu brinco que eu era o nível mais baixo de todo o evento, eu só tinha C-level, gente, só tinha executivo, dono de empresa, presidente, vice-presidente, e eu falo que quando a gente mexe com o ser humano, a gente descobre quem são as pessoas. Eu tive cenas de executivos me chamarem num canto e chorar e falar, me tira daqui pelo amor de Deus, eu tô com medo de morrer. Tive em compensação executivos que botaram o dedo na minha cara e falaram assim, você não sabe quem eu sou? Eu quero que você me coloque no avião do jeito que eu quero, porque eu quero ir de executiva. E teve gente que falou, eu não entro num avião por nada, eu vou ficar aqui. Resumo dessa história, a gente só é gente, só é ser humano quando o bicho pega pra todo mundo, né? E aí eu descobri que eu não podia julgar ninguém. Eu falava assim, eu lembro que eu tinha uma pessoa da agência comigo que era meu backup que a gente tentando voo, não conseguia voo pra tirar as pessoas, tinha gente que não queria sair do solo. Eu lembro que ele fez assim, nossa, Luciana, que absurdo as coisas que eu tenho ouvido do seu lado. Eu lembro que eu dei um passo pra trás, ali foi um marco pra mim, tá, gente? Desse olhar menos julgamento. Eu fiz assim, eu não sei o que essa pessoa passou. a pessoa que tá chorando, será que ela perdeu alguém num desastre natural? Essa outra que foi arrogante comigo, qual o tamanho do medo que ela tá e ela não tem coragem de dizer eu tô em tanto medo, pelo amor de Deus, me enfia no avião agora. que isso, gente, isso é muita vulnerabilidade. E aí, Fábio, acho que aqui eu deixo com essa reflexão pras pessoas. Todo mundo tem a criança ferida sentada na mesa. E eu já me vi várias vezes. Sabe aquela coisa de se posicionar e projetar e no vídeo então, gente, o online deixou isso mais evidente ainda? Mas na hora, se você estiver próximo da pessoa com a câmera aberta, você sente a posição da pessoa do seu seguinte armei o ataque e pá! Vou pra cima dela. A pessoa parou de escutar o que eu tava falando, mesmo que tenha sido uma coisa boa e ela entrou no modo ouvir, né? Que a gente fala que é mecânico. Ela tá preparando o bote, ela não tá preparando o acolher no que eu tô escutando e de dizer Lu, deixa eu ver se o que eu escutei é isso mesmo. Meu, cuidado do jeito que você falou porque isso me ofendeu. Gente, às vezes a gente nem percebe. Então, Fábio, de novo, né? A pergunta de um milhão de dólares, não acho que tem uma resposta fácil. O que eu acredito é que quando alguém te ataca, possivelmente você deixou essa pessoa exposta ou vulnerável e ninguém gosta ainda no ambiente corporativo de se sentir desse jeito. Mas eu enfrento enfrento bastante isso por me colocar vulnerável e às vezes fala, meu, a pessoa usa isso contra mim. Mas aí, né? Modelo coach. Eu não controlo todo mundo, eu não controlo algumas situações, eu controlo quem eu sou. Pessoal, de novo, fica o convite. É fácil, Luciana, meu, medita o dia inteiro, nossa, que tranquila. não, tá? Mas assim, pra fechar essa fala, vale a gente falar de escuta e eu adoro um TEDx que o Cláudio Tebas que é um palhaço, ele não tá vestido de palhaço, tá? Ele tem como palhaço profissão, com todo o respeito, e ele fala sobre, fala que eu não te escuto. Fica aqui uma dica, se as pessoas quiserem, você sabe que esse vídeo mexeu na minha alma quando eu escutei, eu escutei, eu não ouvi. O meu filho ouve, repete tudo que eu falo, e aí você fala assim, mas o que você escutou? Ele começa a rir e fala, não sei, mãe, peraí, eu sei o que eu ouvi. Faça essa brincadeira com criança pequena, incrível. Você perguntar o que ela ouviu, ele faz uma gravação. Você fala assim, e agora o que você escutou do que eu te disse? Eles normalmente não conseguem dizer o que eles escutaram. É, Lu, eu acho que um pouco dessa questão toda que você trouxe, da tua resposta, é o quanto a gente também paga o preço de ser quem a gente é, de assumir quem a gente é perante o outro, como você muito bem colocou aqui, a gente é responsável pelo que a gente diz, pelo que a gente é, não necessariamente pelo que o outro entende. E aí a gente passa por uma questão de vulnerabilidade, de acolhimento do outro também, de acolher essas crianças feridas, não só a nossa, como a do outro. E como é que a gente faz, agora, mais uma pergunta de milhões aqui, não é de centavos, mas de milhões, mas como é que a gente faz para criar um ambiente verdadeiramente seguro para essas pessoas, para esses profissionais que são vulneráveis e que ainda em pouca quantidade, mas que cada vez mais tem aparecido, estão no mercado de trabalho, é um movimento que pós-pandemia tem surgido com mais força essa vulnerabilidade, como você muito bem colocou também, a questão do Covid provou para todo mundo que não importa se é o se leve ou dando carteirada no meio do furacão, você não sabe com quem você está falando, ou a pessoa que fala não, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, que tem o medo implícito ali, todo mundo é igual, todo mundo é feito de pele, músculo, osso, vai parar no mesmo buraquinho, vai acabar do mesmo jeito, para quem acredita ou não em outras vidas, mas esta vida materialmente falando, a gente acaba do mesmo jeito, nem a roupa a gente leva, nem os cabelinhos a gente leva embora, então, como é que a gente cria esse ambiente mais psicologicamente seguro, para que a gente não seja tão refém do outro? Oba! Estou pensando aqui, se essa é a melhor forma de eu colocar o que eu acredito, mas o que eu acredito é que o primeiro exercício é quando a gente faz isso na vida pessoal da gente, eu não acredito em pessoa física e jurídica, não é sobre isso, acredito em pessoas integrais, a gente é um ser integral, a gente não separa quando a gente está trabalhando da pessoa que a gente é, e o bom exercício quando eu me pego foi o seguinte, quando eu comecei a me desafiar nessa questão de vulnerabilidade, tentar tirar um pouquinho essa casca de cebola, de todo esse controle que eu queria ter da perfeição, o primeiro lugar que eu tive que me colocar foi pessoalmente falando, quanto eu estava disposta a fazer isso na minha vida pessoal, e é daí que eu convidaria as pessoas fazerem, porque eu não acho que a gente vai na marra mudar nada, e para todo mundo que é jovem que vai entrar no mercado de trabalho, se essas pessoas já entrarem com esse olhar mais humano e de quanto elas estão se treinando, quanto elas estão se conhecendo a fundo para treinar essa vulnerabilidade, mas elas vão convidar, porque são os futuros managers, são os futuros líderes, são os futuros, eu falo que líder na potência não necessariamente gerencia equipes, mas que influencia ambientes, são essas pessoas que vão ajudar a transformar o mundo corporativo, então assim, eu acredito que o lugar que a gente precisa começar a praticar isso é dentro do nosso dia a dia, com família, com amigos, com a sociedade, para que a gente possa transportar isso para o mundo corporativo, porque ele é um mundo de exigências, de negócios, de números, de crescimento, que às vezes se torna mais difícil mesmo, e se você não tem certeza de quão longe você pode ser vulnerável, não, porque gente, ser vulnerável também você pode colocar numa escala, fala, eu vou ser 100% vulnerável, 30, 50, 10, 5, 1, não importa, mas é quanto você vai evoluir nessa, acho que nessa régua de se mostrar imperfeito, de saber que todos temos imperfeições, e que mesmo quem está não mostrando vulnerabilidade também tem, e não tem a perfeição, ninguém, a gente é perfeito como máquina humana, mas a gente é imperfeito em tudo que a gente tem que aprender, isso pelo menos é o que eu acredito, então, acho que o convite é pratica, olha para o lado, escolhe um micropasso, que eu também adoro que eu aprendi essa palavra, escolhe um micropasso, e faz isso, e eu comecei a fazer isso na minha casa, com os meus filhos, porque como eu disse lá atrás, eu venho de uma educação mais rígida, mais dura, e eu me via fazendo isso com meus filhos, até que um dia eu olhei e falei, mas se eu quero ser vulnerável, se eu errar, ou se eu cometer uma falha, e que a gente comete várias, quanto eu tenho coragem de chegar no meu filho e falar, fiz besteira, né? Putz, você me perdoa? Isso é vulnerável. E tem gente que fala, imagina, porque hierarquicamente a gente precisa, eu falei, não, eu quero ensinar meu filho que a gente aprende todos os dias, a gente erra todos os dias. E aí, para fechar essa história, eu ouvi um dia, meu filho maior tem dislexia também, foi por isso que eu descobri no final do dia, e ele tinha uma tutora que uma vez ele falou, o convite que eu faço para qualquer pai que tem um filho de distúrbio de aprendizado é, a gente passa a vida até os 17, 18 anos sendo treinado em caixas. E depois a gente chega no mundo corporativo e fala assim, pense fora da caixa, todo mundo já ouviu isso, gente, pensar fora da caixa é um ícone, né? Aí você fala, puta, mas eu passei 17 anos, quando me pediam para desenhar uma casinha que eu fazia um bagulho abstrato no papel, eu falo assim, mas isso não é uma casinha, acho que seu filho ou seu filho tem um problema, é melhor você levar para ver o que está acontecendo. E aí eu falo, o Miró também, vai ser um esquisito, né? O que ele fazia? E aí é isso. Então, a vulnerabilidade vem para esse lugar, enquanto a gente como ser humano não aceitar que a gente tem que se colocar nessa posição. Em múltiplas esferas, o corporativo vai ficar mais difícil. Então, acho que é isso, para os jovens é, olha, olha teu dia a dia, olha onde você está, onde você está inserido, seus pais, seus tios, avós, primos, amigos, não importa, seu ciclo de amizade, o que você faz com esse cenário? Aí você vai se sentir fortalecido para no momento que precisar também se expor no mundo corporativo, que é a sua força, né? É, aí a gente volta para quem somos. é o que eu acredito, tá, e eu só consegui ser mais vulnerável tendo coragem de falar tudo isso numa live dessa, porque eu comecei dentro de casa. Lu, e falando em começar dentro de casa, esse processo tem que ser individual, acho que ficou muito claro isso na sua resposta, mas os líderes de RH e a liderança, enquanto gestão, também precisam fazer esse movimento e trabalhar suas próprias vulnerabilidades para facilitar que o ambiente seja criado. Eu queria saber, já que todo mundo precisa realmente trabalhar sua vulnerabilidade, quais dicas você poderia dar para que essas pessoas aprendam a abraçar essa vulnerabilidade e serem mais felizes? Eu acho que ficou muito legal a parte dos micropassos e se você puder você falar um pouquinho mais sobre essas skills que você acabou desenvolvendo, você poderia falar para a gente? Falo, falo sim. Até voltando nessa história, Cleiton, no micropasso, eu também aprendi isso recentemente, eu acredito que tudo que eu aprendo e tem uma frase que para quem lê eu sempre escrevo que é sabedoria e coragem de compartilhar o pouco que a gente sabe com o mundo, eu aprendi isso recentemente e eu tinha essa coisa de querer fazer tanto que eu não fazia nada, eu me congelava. E quando eu aprendi essa história do micropasso, eu falava assim, não adianta eu ficar com um monte de insatisfação ou eu querer fazer tudo que eu não vou ser ninguém ou eu não vou fazer nenhum movimento. E acho que mais do que skills, né, o Cleiton, eu fico pensando assim, porque o hard skill, gente, eu não vou nem falar aqui porque hard skill é isso, é o que está disponível e hoje, então, para democratização de conteúdo, eu falo que depende da gente, ou depende de uma conversa que você vai ter, de um trabalho que você vai ter, de um curso que você faça. O soft skill, eu falo que o que eu mais tive que desenvolver e que eu já falei aqui e vou voltar, primeiro, essa história da escuta, porque eu acho que, eu nem sei se eu colocaria como um soft skill, mas eu coloco como uma habilidade que temos muito pouco ainda. O segundo, e não quero entrar, não sou uma pessoa teórica, pelo contrário, sou zero teórica, é a gente trazer essa história do autoconhecimento, mas autoconhecimento, gente, aí cada um, de novo, acho que você trouxe o ponto, né, Cleiton, é individual isso. Autoconhecimento tem várias formas, tem gente que medita, tem gente que caminha, tem gente que nada, tem gente que faz trabalho em grupo, tem gente que, através de religião, é o seu formato de autoconhecimento, porque não é fácil, não é fácil a gente entender quem somos. Então, acho que assim, o escutar, para mim, é algo extremamente importante hoje como soft skill, é a relação humana, então, gente, muito fora do padrão, poderia pegar todas as soft skills e colocar aqui em prioridade, mas acho que essa relação humana do não julgamento e ter vontade de aprender todos os dias, gente, se a gente não tiver vontade de aprender, e aprender qualquer coisa, aprender sobre pessoas, aprender sobre técnico, não importa, mas é aprender. a gente, antigamente, se falava, né, acabei a faculdade, acabou, não vou estudar nunca mais. Alguém aqui consegue não aprender alguma coisa todos os dias? E aprender, me vem um outro ponto importante do soft skill, descubra como você aprende. Gente, eu como dislex, falar que eu tenho que ler livros, eu tenho, eu tenho vontade de me matar. Cada vez que eu começo ler um livro, a minha cabeça faz assim, ai, olha esse parágrafo, aí vi, mundo de Alice, eu vi, a pessoa, o que você leu? Ai, pera um pouquinho, eu tenho que ler de novo. Então, assim, podcast, videocast, a gente tem a história do learning on the job, que me fugiu em português agora, desculpa, os vícios de linguagem inglês, que é a história de aprender fazendo, trocando ideia, não importa. Então, essa é outra questão muito importante. Aprenda qual é seu modelo mental, gente. Como você absorve conteúdo. E não deixe que o outro te julgue. Outro dia me falaram, qual a sua dica de livro? Eu falei, bom, vou ter que ser vulnerável, né? Olha, eu tenho um monte de dica de podcast, de influencer, agora, livro, acho que eu não preciso ter coragem de dizer que eu não tenho livro. Gente, pra mim, ler é super desafiador. E quem disse que eu preciso só ler pra aprender? Tem que ter coragem de falar isso, né? não, não, não sai de podcast aqui. Mas sabe por que eu falo? Porque, gente, quanta gente deve ter a mesma dificuldade que eu? E aí se julga, tem medo de se expor. Tanto que meu time sabe, meu, me mandou um e-mail com mais do que cinco, dez linhas, sem bullet, sem negrito, o meu olhinho fica assim, ó, aí eu pinga depois, o que você quis dizer com esse monte de coisa, pelo amor de Deus, eles morrem de rir, porque eu tive coragem de dizer quem eu sou. Gente, a vulnerabilidade, esse é um exemplo lindo de vulnerabilidade. O meu time sabe quem eu sou. Eu não vou deixar de ler um e-mail por desrespeito, eu vou deixar de ler um e-mail porque eu, às vezes, não consigo entender o que estava escrito lá. Ele falou, o que a pessoa quis dizer com isso? E o mesmo eu falo para eles. Mandei uma mensagem que se achou que não está clara o que eu fui grossa, me pinga, porque normalmente eu tenho preguiça de escrever longos textos porque a minha cabeça se despluga. Gente, tenho certeza que pelo menos uns 15% das pessoas que ouvirem essa conversa vão falar, nossa, gente, isso acontece comigo. Comprovado, né? Distúrbio de aprendizados, todas as sopas de letrinha que a gente tem já está comprovado qual o tamanho do percentual da população que tem. A gente só não tinha coragem de dizer isso, ou melhor, tem muita gente que ainda não tem. Eu tenho coragem. Porque é sofrido. É sofrido para quem tem dificuldade e para quem não tem coragem. e eu já ouvi uma versão seguinte, caraca, Luciano, você é diretora de marketing, você falou que você não lê e que você tem dificuldade? Tenho. E sabe o que é legal? Eu tenho um monte de gente no meu time que é brilhante, que vocês não sabem. Um deles lê, tipo, se eu der um desafio, ele vai ler cinco livros num final de semana. A outra, ela tem uma capacidade de pegar essa bagunça do meu cérebro e colocar num prumo linear. Lindo, aí sim é diversidade. eu trago pessoas que têm habilidades diferentes da minha para que a gente se complemente. Então, diversidade, nem vamos falar aqui, senão nós vamos ficar mais uma hora aqui. Também é sobre isso. Então, entender o seu modelo mental, aprender a escutar genuinamente, menos julgamento, você é mais ser humano, eu acredito que são algumas potências que essas próximas gerações vão ter que trazer. Não sei se eu vou estar viva, não sei se eu vou estar viva, mas eu quero começar esse movimento, esse lugar de paz. Com certeza vai. E graças a Deus você mostra aqui para a gente que a gente não é feito em linha de montagem, como um veículo, como um produto, a gente é diferente. E o fato de você abrir essa sua vulnerabilidade estimula outras pessoas a aprenderem das formas que elas acham mais eficiente para elas. não porque todo mundo lê que eu tenho que ler, não porque todo mundo se faz que lê que eu tenho que ler também. E você mostra muito isso. A vulnerabilidade já está muito ligada à coragem. Porque se a gente não aceita as nossas falhas e a gente só fica buscando os culpados ou nos culpando, fica difícil a gente assumir os nossos riscos e a gente se desenvolver. E indo nessa linha desse pensamento, o que traz mais desafios para vocês e alegria no seu mercado de atuação, no seu dia a dia? A gente está bem curioso para saber isso. Ah, é o povo que me cerca, né, gente? Não podia falar nada de diferente. E de verdade, ó, eu, as pessoas devem estar curiosas, né? O campo de atuação que eu tenho, que eu tenho o privilégio de ter na Microsoft, eu falo que eu faço campanha ou eventos ou ações, desde sustentabilidade, filantropia, impacto social, até eu brinco vender data center. Então, o escopo, assim, de Microsoft, o tipo de audiência que a gente fala, ele tem um leque gigante. Então, esse é o primeiro lugar de fala que é uma delícia, gente. Eu falo só que você tem que ter uma capacidade de sair de uma reunião onde você está falando de treinamento para o mercado vulnerável e ir para um outro que você vai falar só com decisores técnicos para fazer o lançamento de, sei lá, de uma informação de data, de data no sentido de data, tá, gente? De informação ou falar sobre modelo híbrido. Eu falo que a minha cabeça é uma montanha russa o dia inteiro e eu faço esse shift. Gente, eu mudo de reunião para reunião desse jeito. E aí, ficou um outro convite também. Eu não... Desde a pandemia, eu exercito para sair de uma reunião e entrar na outra e eu faço, no mínimo, alguma respiração ou uma caminhada ou eu paro para tomar um chá ou um café ou uma água para tentar mudar a chavinha de uma reunião para a outra. Primeiro porque tem reuniões que são difíceis e a próxima deve ser uma delícia e eu já entro querendo colar na tela ou porque o assunto não tem nada a ver com o outro. Então, acho que essa é a primeira delícia do que me dá energia todos os dias. Eu poder falar de um pouco de tudo com todo tipo de audiência. O segundo são projetos como esse que eu acabei de falar. A gente tem um projeto e aqui não quero fazer jabá, gente, mas a gente lançou dois anos atrás um projeto chamado Microsoft Mais Brasil que foi no começo da pandemia e que a gente falava se a gente como Microsoft nessa potência, no privilégio que a gente tem de ocupar posições importantes. A gente estar na Microsoft já é um privilégio não importa a função que a pessoa tenha. A gente fez um projeto de impacto local não só em tecnologia mas de capacitação técnica mostrar o tamanho do gap de mercado que a gente tem de pessoas preparadas. Aí a gente fez um zoom in que a gente chama a gente fez um recorte desse projeto que é um outro que chama Microsoft Conecta Mais que a gente fala em três pilares. Vamos avisar as pessoas que a gente tem treinamento gratuito disponibilizar isso pra elas e fazer uma conexão na ponta entre tem tanta gente precisando de mão de obra e a gente precisa match essas pessoas. Também eu ia falar fazer um Tinder mas aí eu falei gente não sei se é melhor depara mas por favor não me levem a mal mas é isso é fazer com que as empresas que precisam de profissionais encontrem aquelas pessoas que estão se capacitando. E essa é outra coisa quando eu vou pra esse lugar de fala gente de manhã às vezes eu falo ai meu Deus do céu putz tem esse problema aquele problema porque no final do dia é isso eu sou um bombeiro e uma costureira é só isso que eu faço o dia inteiro eu apago o incêndio e costuro eu apago o incêndio e costuro e tá tudo bem mas esse tipo de projeto que mexe com o impacto no nosso país na sociedade isso é genuíno de mim isso vem lá de dentro tanto que as pessoas falam que eu até projeto quando eu vou fazer a apresentação dessas falam Lu teu olho até abre assim lógico até esse olhinho pequeno até esbugar ai eu vou pra tela quase falando gente vocês não sabem e tem um terceiro ponto aqui e além desse de impacto social eu agora lancei um projeto interno na Microsoft de sustentabilidade gente apoiado nos 17 pilares da UDS que eu falava aqui quando eu falava de sustentabilidade eu falava só que eu queria que não tivesse plástico que nos eventos não tivessem copo eu tinha um negócio de incômodo no fechamento eu vou trazer essa fala do incômodo da Luciana que eu acordo todo dia incomodada com alguma coisa e as pessoas que me cercam são meu terceiro pilar gente então a gama de assuntos que eu falo esses projetos de impacto real que a Microsoft me permite de verdade a empresa me permite ter esse poder de fala esse poder de transformar e o terceiro meu time amo eles de paixão eu brinco que a gente precisa saber escolher quem está em volta da gente eu brinco que há um tempo atrás a gente passou por um super sufoco de mudança de equipe putz um monte de mudança que a gente estava e eu brinco que eu me joguei na água só que eu esqueci que a água era lá no no polo norte e estava congelada e aí eu falo que tem perfis e perfis tem gente que fica olhando e fala puxa tadinha tem gente que joga boia e eu brinco porque meu time pulou junto comigo e falou meu você vai morrer afogada mas eu morro todo mundo junto com gelada gente isso me faz sorrir porque quantas vezes eu já pude ser vulnerável de estar numa reunião de time e falar meu hoje eu estou com vontade de pular da janela só não vou pular porque eu moro em casa e no máximo o que eu vou fazer é quebrar o pé e ainda vou ter que ficar de molho e eles calma e chora junto brinca junto e a gente brinca aquela figurinha de vem que eu te levo para o psicólogo comigo para mim é o ícone a gente está sempre junto esse divertido na alegria e na tristeza é um grande casamento no bom sentido da palavra mas acho que é isso Fabio esses são os três pilares que me fazem acordar todo dia de manhã e ainda ter o privilégio de estar quase 19 anos na Microsoft é um mundo todo dia de assunto Lu agora a gente vai para a pergunta você já trouxe tanta coisa sua mas a gente não pode deixar passar porque a pergunta talvez uma das principais que a gente tem aqui no Insidercast uma das mais queridas a que a gente mais gosta mas eu acho que o teu episódio inteiro hoje já foi quase a resposta dessa pergunta mas só para não deixar ela de fora a gente brinca que a pergunta que todo mundo gosta de ouvir as respostas aqui tanto nós como os ouvintes também justamente porque traz exatamente tudo que a gente conversou aqui que é quem é essa pessoa a vulnerabilidade dessa pessoa a pergunta é a seguinte quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais acho que você trouxe alguns aqui já ao longo da conversa mas só para a gente fechar no versinho colocar dois coisas assim um de cada só para a gente pontuar melhor algo que você não tenha trazido ainda eu acho que o teu episódio valeria mais parte 3 4 5 daria episódios especiais no Insidercast com você porque até adiantando minha fala final aqui talvez de todos os quase 300 entrevistados e olha que a gente teve gente muito legal e que deu muito match com o que a gente acredita eu acho que você foi a pessoa que conseguiu personificar a alma do Insidercast o que a gente acredita para quem está chegando para a gente mesmo o nosso grande lema aqui é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e cara como é legal ouvir uma mulher primeiro de tudo que já começa por esse lado uma mulher em cargo de alta liderança dentro de uma das maiores empresas do mundo falando de vulnerabilidade isso mostra que a gente não está tão louco assim a gente não é tão utópico assim tem gente que pensa igual a gente no mundo e se você tiver assim querendo abrir uma mentoria eu sou a primeira da fila ali com o meu currículo embaixo do sudaca assim querendo ser mentorada por você tá Lu estamos aí mas só para não fugir aqui do tema não me alongar mais ainda conta para a gente pontualmente aí um desafio pessoal e um profissional acho que eu vou começar pelo profissional porque ele tem a ver com o momento pessoal também um dos maiores desafios e não é um desafio gente de porque ah putz Lu você foi mandada embora gente você foi mandada embora se não foi eu gosto de dizer que um dia vai ser e tá tudo bem não é por incompetência eu falo que é porque você não estava no lugar certo não era certa mas o lugar que eu vou me colocar até porque eu gosto de falar todo desafio a gente tem uma luzinha lá no fungo túnel foi quando eu eu passei por uma situação numa área que eu estava que eu gostava muito e tive um uma pessoa que me liderava que não me inspirava e eu percebi isso muito rápido gente depois de dois meses que eu estava eu falava assim meu eu não vou eu não vou conseguir ficar vou precisar pedir as contas e eu tive de verdade uso muito a palavra privilégio gente porque a gente precisa olhar para os pontos de abertura que o mundo dá para a gente acho que é um olhar que a gente precisa ter e quando eu tive coragem coragem de falar isso para a business partner para a pessoa que liderava RH ela falou Lu vai abrir uma vaga em uma outra área que eu acho que é a sua cara aí eu falei impossível eu só gosto de fazer isso aqui que eu faço posso te convidar para ir lá para essa entrevista resumo gente vocês vão ler em alguns momentos para quem olhar vai ver que eu conto essa história eu aceitei o desafio de assumir uma área técnica eu sou zero e não é técnica em marketing gente era técnico de evangelistas técnicos que falavam para a comunidade tanto que essa área eu chamava era uma área de audiência técnica e eu falava o que que eu vou fazer nesse lugar primeiro assim a entrevista com o líder dessa área na época com o VP dessa área eu lembro direitinho vocês vão saber porque eu estou falando isso ele estava com o pé na mesa e ele olhou para mim e falou assim por que você acha que eu devia te contratar Luciano todo mundo está falando muito bem de você eu estou até meio desconfiado disso aí eu olhei para ele e ele falou assim olha eu não sei o que estão falando mas eu posso te garantir uma coisa você vai ter a pessoa que sempre vai querer aprender você vai ter uma pessoa sincera porque eu não consigo ser diferente e de audiência técnica eu vou te dizer o que eu entendo meu marido porque eu sou casada com um técnico mas é tudo que eu tenho para te oferecer é como ele se comporta como ele estuda ele olhou para mim e falou assim você é muito louca não é possível você teve coragem de falar isso essa pessoa foi o melhor líder que eu já tive na minha vida foi a pessoa que mais trabalhou meus pontos fracos no sentido de falar não tenha medo de falar deles não de querer que eu melhorasse neles mas de medo de falar deles e eu saí de uma situação onde eu não suportava mais de uma vaga me arrisquei a participar de um processo de uma área que ninguém ia me respeitar no primeiro momento porque eu falava por que uma pessoa de marketing ia ser respeitada como líder de um monte de cara técnico então foi difícil o começo até que eu falei eu não quero competir com vocês eu vim aqui para agregar outras coisas e eu ganhei o maior prêmio do mundo na Microsoft foi o melhor momento da minha vida porque eu tive coragem de dizer que eu não estava feliz aonde eu estava eu tive coragem de mostrar na entrevista que possivelmente eu não era a melhor pessoa mas um trabalho e tive coragem de ser quem eu fui pelos dois anos que eu fiquei com esse líder e que coincidentemente hoje gente é marido do meu chefe do meu chefe do meu marido ele é chefe do meu marido olha eu fazendo toda a confusão ou seja o mundo é uma ervilha esse é um um grande aprendizado para mim e o segundo nessa mesma época eu perdi minha mãe e eu gosto de dizer não porque eu perdi minha mãe porque todo mundo já perdeu alguém muito querido e muito especial mas eu tinha minha mãe teve um câncer muito 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 forte só que ela lutou gente falar de coragem de vontade essa mulher era porreta viu linda porreta ela ficou oito anos brigando com um câncer muito complexo e ela morreu nessa época que eu liderava um time que eu não entendia nada mas que eu tive a coragem de assumir só que sabe o que foi mais difícil foi eu não ter vivido o luto e para quem conhece um pouquinho do que é viver o luto se a gente não vive e não é por acaso que se fala de viver o luto sete dias os 30 dias eu só fui me permitir viver esse luto depois de um ano porque minha avó a mãe da minha mãe ainda era viva e morreu no mesmo dia da minha mãe e aí eu desabei e aí entrei numa depressão então viver luto a gente vive luto por várias situações então é difícil pessoalmente profissionalmente porque eu estava com dois desafios muito grandes ao mesmo tempo e mesmo assim eu pude mostrar todas as minhas vulnerabilidades e ganhar o maior prêmio do mundo muito acolhida pela empresa de dizer não, está fácil mas mesmo diante do que não é fácil a gente sempre pode se superar não estou falando de ser super mulher maravilha porque eu estou tentando tirar a roupinha da mulher maravilha todos os dias também de que a gente fica com chicotinho achando que a gente tem que ser muito melhor sempre etc e acho que é isso assim eu adoro refletir sobre quanto eu fiquei num momento desafiador e a vida quando vem desafiar a gente ela vem a cavalo né gente ela não vem tipo num passo soft de ballet clássico em uma música clássica ela vem tipo dando coice na gente pra falar quero ver quão forte e corajosa você é mas não fiz nada sozinha não passei por nada disso sozinho poxa Lu obrigado pelo seu depoimento eu acredito que os desafios eles não pedem licença pra entrar na nossa vida eles simplesmente aparecem e você vai ter que se resolver e é sensacional ouvir você falando sobre seus desafios pessoais e profissionais gente infelizmente hoje eu sou aquele portador de más notícias mas como assim? Cleiton como assim? Cleiton Lúcia exatamente a gente poderia ficar aqui umas duas horas né? ah não não por favor vai um dois três e ah já vai como assim? chegamos ao final do episódio mas Lu antes de ir embora eu queria que você deixasse um recadinho final pros insiders talvez uma mensagem pra motivar as pessoas a abraçarem a sua vulnerabilidade e também as suas redes sociais pra que eles possam entrar em contato com você vamos lá acho que a primeira coisa né? independente se é vulnerabilidade ou qualquer outro tema eu gosto de me sentir incomodada todos os dias de manhã porque isso me leva a uma provocação pra eu me fazer um convite eu tenho praticado isso pra tudo e eu percebi que quando a gente se incomoda positivamente a gente vai pra um processo de atitude e eu ouvi outro dia o Carlos Burli que é um surfista mundial de grandes ondas que eu não sei se vocês conhecem ou se alguns da audiência conhecem mas vale a pena entender um pouquinho sobre ele que ele falou que a revolta nos movimenta e a gente tava numa conversa sobre projetos de sustentabilidade e ele falou Lu a gente precisa se convidar a ter atitude gente isso foi muito recente isso foi outro marco na minha vida claro é verdade porque a gente se sentir culpado e a gente se sentir revoltado por diversidade e inclusão destruição do planeta ou porque a gente acha que foi injustiçado seja o que for não vai gerar uma energia positiva a gente precisa usar esse combustível pra transformar em atitude e lógico o convite é que seja uma atitude construtiva e eu vou sempre gente fechar qualquer fala minha eu há dois anos me dispus a ter coragem de falar pro público eu já falei pra Bá pro Cleito e pro Fábio no esquenta não tô confortável falar pras pessoas não é confortável o fato de eu ter coragem de me comunicar não significa que eu sou introspectiva e que eu adoro um palco pelo contrário mas eu descobri de novo que a frase que a minha mentora me estimulou há dois anos atrás que é sabedoria é a coragem de compartilhar com o mundo pouco que a gente sabe se todo mundo praticar a gente vai transformar o mundo num lugar melhor então acho que é desse lugar que eu convido as pessoas a falar e se um por cento das pessoas que estão ouvindo tiverem coragem de fazer seu caminho pra se tornar vulnerável colocar isso em prática acredito que meus filhos vão ver um mundo um pouquinho melhor do que a gente tá vendo na perspectiva de respeito ao ser humano e ao planeta sobre rede social Cleito também precisa tomar cuidado né porque eu não sou uma pessoa super de rede social vou confessar pra vocês assim meu Instagram eu não sou superativa Facebook eu não sou superativa Twitter também não ele é muito de âmbito pessoal mas no LinkedIn eu tenho tido mais coragem de me expor no mínimo compartilhando esse tipo de conversa que a gente tá aqui então muito fácil porque Lu Lancerotti se você buscar você vai achar eu falo que só toma cuidado com R.O.T.I. no final porque tem uma repórter chamada Luciana Lancerotti não sou eu pelo contrário ela tem coragem de se expor muito mais do que eu mas é isso o convite fica pra quem quiser ver quem sou eu na íntegra sobre o que eu tenho coragem de falar tá muito mais no meu LinkedIn e um dia eu chego lá pra ter coragem de espalhar isso pra outros canais mas me sinto de novo acho que de um lugar muito privilegiado pelo Cleito não ter desistido de mim de novo falar da resiliência pelo propósito pela missão do que vocês trazem e pra mim foi uma delícia eu descobri que estar vulnerável e ter achado o meu lugar de fala é onde eu quero estar eu espero que que meus filhos um dia quando eu não estiver mais aqui quando como disse a Bá eu for pra uma outra jornada eles lembrem disso o que que minha mãe veio fazer no mundo porque gente trabalhar cuidar de filho isso faz parte da vida de turma mas o que que eu gostaria realmente assim se tivessem que fazer uma carta minha de despedido o que que eu gostaria que tivesse escrito lá é sobre a relação de respeito com o planeta e com as pessoas eu sou uma apaixonada por isso Lu muito obrigado pela tua presença aqui no Insidercast e é um episódio que prova que o conhecimento definitivamente está disperso na sociedade cada indivíduo tem o seu conhecimento e precisa ter a sua voz porque a gente só a gente sabe tem aquela parcela ínfima do nosso conhecimento e tudo que a Lu falou aqui é o quanto a gente está gastando a nossa energia a quantidade de energia que a gente está gastando tentando evitar esses territórios difíceis da alma os nossos medos as nossas vulnerabilidades mas quando a gente coloca tudo isso pra fora eles são tão únicos que nos libertam então é um exercício diário que a gente tem que fazer e esse episódio pra gente foi muito especial muito obrigado Lu muito obrigado Cleiton Lúcio muito obrigado Insiders e muito obrigado Bá Rodrigues obrigada Fá acho que eu vou tentar ser o mais breve possível e acho que eu vou acabar resumindo a minha fala final a uma única palavra obrigada obrigada Lu por trazer que é possível sim a gente ser a gente vai ter julgamento que é até a palavra que você usou ali que é uma das tuas sombras vai ter dificuldade não é fácil não dá pra achar não dá pra ter o romantismo de achar de ser como você disse ali da gente ter a sensibilidade na verdade não foi essa palavra exata que você usou mas a gente não pode ser inocente de achar que não vai ter o lado ruim de mostrar as nossas sombras sempre vai ter alguém que pega essa fragilidade coloca num saquinho e bota de volta nas tuas costas com aquele peso muito maior do que ele realmente tem mas a gente tem que entender o quanto isso pesa ou não pra gente e o quanto a gente tá afim de assumir e na tua fala ali dos desafios da história da tua transformação de carreira de perder tua mãe depois da tua avó foi vindo tantas coisas na minha cabeça que se eu for contar aqui vai dar mais três horas de episódio então só posso te agradecê-lo obrigada por mostrar que é possível sim a gente ser a gente mesmo sem vestir uma máscara obrigada é isso obrigada insiders Cleito é com você obrigado obrigado Fábio Lu muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente e eu volto a dizer tá Lu a gente não desiste das pessoas que a gente acredita que são boas tá leve o tempo que for elas vão participar do Insidercast sim sobre a sua fala do que viemos fazer aqui eu acredito que entre várias coisas uma das mais importantes é sermos nós mesmos né e nós temos que ser nós mesmos porque isso faz bem pra nossa saúde mental né e só através de nós sermos mesmos nós vamos deixar o nosso legado na terra e quando nós somos nós mesmos nós conseguimos inspirar outras pessoas a serem elas também e terem coragem de serem perfeitas tá falar em coragem né eu acredito muito 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 nisso que é o seguinte o mundo pertence aos corajosos e coragem não é ausência de medo que aquele que acredita que tem ausência de medo na verdade é um ignorante que não se conhece coragem é apesar de ter medo é agir sobre ele não recuar perante os desafios as dores e as incertezas né e o que é mais engraçado é o seguinte a única maneira de agir sobre o medo é quando você reconhece as suas próprias vulnerabilidades porque aí você sabe quem é você e você pode trabalhar em cima disso então é realmente é ter a coragem de ser imperfeito é realmente poder abraçar as suas imperfeições e saber sabiamente usá-las a seu favor na maioria das vezes nem sempre é possível mas se você souber se autoconhecer e saber quais as suas imperfeições você será você o tempo todo e sendo você o tempo todo você será uma pessoa corajosa e com coragem é possível fazer qualquer coisa Insiders muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui como sempre nós estamos em todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no youtube arroba insidercast e nós temos um e-mail de contato que é o contato arroba insidercast ponto com ponto br para que você possa nos enviar dúvidas críticas sugestões de pauta e também para aqueles gestores que estão buscando humanizar a sua comunicação e através dessa humanização fidelizar talentos tornar sua marca mais destacada e única e também criar ambientes mais saudáveis para os seus colaboradores você pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda a sua empresa a criar esse ambiente através de uma comunicação mais humanizada pelo contato arroba insidercast ponto com ponto br gente eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau pessoal tchau